A releitura de um prato que é a tradição brasileira desde o século XVIII. Nós convidamos um chefe de cozinha goiano para fazer uma verdadeira vacatolada com purê de mandioca. Uma receita especial para aquecer nesse friozinho. Essa é a nossa sugestão do quadro Prato Feito de Hoje. E viu, Zeca, a história mostra. Sabe como é que surgiu a vacatolada? Também, na época dos escravos, a costela, ossos, aquela coisa, a carne nobre ficava com os senhores de engenhos e as carnes com osso para os escravos. E aí, eles preparavam esse tipo de prato. Só que hoje é um prato sofisticado e a costela está gastando uma baba de dia. Está cara a costela, mas dá para você fazer um prato super gostoso. Acompanhe aí. Uma receita para a lade saborosa, que conquistou gerações apaixonadas por uma boa comida caseira. A vacatolada é uma refeição forte e, como diz o goiano, dá aquela sustância. E que conquistou o paladar mais exigente no Brasil inteiro. E pensar que essa delícia surgiu em Minas Gerais ainda no século XVII. E essa versão tipicamente mineira ganhou novas versões no Brasil inteiro. Porque as pessoas usam muita criatividade para deixar a vacatolada ainda mais saborosa. E por isso, nós conversamos agora com o chefe André Barros, que vai dar dicas para a gente de fazer agora a nossa versão, a versão goiana desse prato tão gostoso, né? Saboroso e fácil de fazer. Exatamente. E entra na cozinha do dia a dia, né? E é um prato de inverno. É um prato que aquece a alma. É um prato... A gente chama isso de cozinha de conforto, né? De essa comida que te abraça, comida de mãe, enfim. E o que a gente imprime, usa a criatividade para não ficar somente na carne e os temperos. Então a gente coloca legumes, você pode acrescentar legumes. Você tem a mandioca, né? Você pode acrescentar ervas. Você pode colocar uma bebida se você quiser também, sem nenhum problema. É usar a criatividade. A criatividade. Cozinha isso, é soltar o freio de mão. É usar a criatividade. Agora, a nossa versão é bem diferente daquela dos tropeiros, né? Porque a tradicional é só a mandioca com temperos e a costela. Exato. A gente deu uma gourmetizada no prato. A gente deu mais... Para lhe dar uma riqueza mais de sabor. E faz sucesso? Sim, faz, claro. Comida só tem duas, boa e ruim. Então o pessoal de casa agora vai anotar os ingredientes da nossa vaca atolada, a lá André Barros. Para a nossa vaca atolada, vamos precisar de... O André Garretil, que em 40 minutos a nossa vaca atolada vai estar frutada. Pronto. Primeiro passo, a gente coloca então a costela mais a carne seca na panela de pressão, que a gente vai utilizar justamente para dar aquela selada, né? Exatamente. Agora, cebola. Aí aqui nós vamos colocar o sal a gosto. Sai aqui dentro do reino. Cebola já está no ponto, ela já está ali transparente, né? Soltou um pouquinho de água, a gente vem com mais tempero. Alho picadinho. Alho nunca é demais, né? Alho sempre dá um sabor. A carne está aqui já na panela e tem um truque, né? Porque o fundo está colando, a gente quer aquele sabor daquele queimadinho, né? Como que a gente consegue isso? Esse truque aqui, os truques, aquele antigo truque da vovó aqui, ó. O pinga e frita. Coloca um pouquinho de água, né? Sempre uma água quente, ó. Olha o fundo saindo daqui. Aí aquele sabor todinho vai soltar daquele fundinho. Vai soltar todo o fundo da panela. Isso aqui vai começando, vai cozinhando, vai fritando, vai cozinhando, vai pingando, água sempre, água quente. Paciência. Paciência, exatamente, paciência. Vamos colocar isso aqui já. Vamos lá então, agora vem com os pimentões. Se a pessoa não tiver o amarelo, o vermelho, tiver em casa só o verde. Pode ser o verde, o que tiver. Se tiver só um, né? Se não quiser usar também, tudo bem. Tem gente que não gosta muito de pimentão, eu adoro. Tudo isso soma sabor, né? Pimentão com a carne vermelha, ela dá um diferencial muito bom. Não coloco o sal de uma vez, né? Vou colocar no sal aos poucos e vou experimentando. Acho que cozinhar é justamente isso, ter essa proximidade com o alimento. Olha, a cara tá ótima, mas vamos colocar a cenoura agora, né? Porque a cenoura, o cozimento dela é um pouquinho mais demorado, né? Isso. E o cheiro, tá gostando do cheiro? Tá ótimo. O cheiro tá transcendendo aqui na cozinha. Agora nós vamos com o tomate, que vai dar aquele tchan, né? O molho natural mesmo, que vai ser com o tomate, né? Exato. Ele vai dissolver aqui dentro. E haja panela, né? Tem que tomar cuidado, porque senão não encontra uma panela que vai caber todos os ingredientes, né? Agora a gente vai vir com um pouquinho de cheiro verde para dar um sabor, porque aqui nós fizemos praticamente o molho por enquanto, né? É, você pode ver aqui a cor. Tá vendo o fundo? Aquele fundo deu essa cor, ó. Para o caldo não ficar branco, né? Não ficar branco e você aproveitar aqueles sabores, do caramelo da carne, né? Que a gente caramelizou a carne. O cheiro verde. A gente vem com uma pequena porção, porque o gostoso é colocar agora e depois, né? Depois. Para sentir os pedaços do cheiro verde, da salsa. Esse mix de cheiro verde aqui tem cebola, cebolinha, salsinha e coentro. Mas é opcional. Olha, o processo foi muito rápido aqui, né, André? A gente colocou a carne, refogou, colocou os temperos, tá tudo em ordem. Você, inclusive, até corrigiu um pouquinho do sal, que foi preciso, né? Exatamente, acertei o sal. Se, no final, se precisar, acerta ele novamente, aos poucos. Sal sempre devagarzinho? Devagarzinho, bem devagar. Porque ele vai ainda incorporar no molho e pode deixar a nossa receita salgada, né? Exatamente. Se você for usar alguma com bacon, alguma coisa que seja, algum embutido, que tem muito sal, tem que ter cuidado também. E agora a gente já vai tampar e esperar? Vamos tampar e esperar. Quantos minutos? Quarenta minutos. Aqui nós estamos esperando a pressão acabar de sair da panela, né? Agora o André fez pra gente esse purê, André? É um purê, um creme de mandioca, né? Um purê. Cozinhei a mandioca, amassei, né? Levei um alinho na manteiga e acrescentei um pouquinho de leite. E combina com a nossa vaca atolada? A mandioca combina, é o carboidrato que vai acompanhar essa proteína. E vai dar um charme a mais no nosso prato. Exatamente, sim. Agora, André, explica pra gente. Nós vamos usar mandioca cozida. A gente vem com a nossa mandioca. A gente vai ter que cozinhar, sim, aquele talinho do meio dela, né? E coloca a mandioca. E a gente vai deixar ela incorporar aí com caldo, né? Com caldo. André, a textura da nossa vaca atolada é essa aqui. Tá bem grosso o caldo, por causa dos legumes, né? Agora eu coloquei a mandioca, né? Colocou a mandioca, vai dar mais um charme, vai engrossar um pouco mais. E pra finalizar, mais um pouquinho de cheiro verde. Mais um pouquinho de cheiro verde, sempre bom pra dar um frescor no prato, né? Pra dar uma... E deixou ferver mais um pouco, até a mandioca dissolver mais um pouquinho. Aí tá pronto. Aqueceu a mandioca, tá pronto. Aí fica a critério de cada um, né? Não demorou muito e a nossa receita tá aqui, ó. Prontinha. E o chefe André ainda caprichou na decoração. Colocou um tomate cereja, tem uma cebola fritinha aqui do lado. Na verdade, tostada, né? Pra dar aquele charme. Tostada. Pra dar um acabamento. Dá sabor também, soma sabor. E também a gente come com os olhos. O primeiro impacto é o visual, né? E só lembrando que existem várias versões desse prato Brasil afora, né? Claro, usar a criatividade no prato. Acabou, isso vai ficar interessante. Inclusive, eu pedi o chefe pra fazer um pratinho só pra mim. Porque chegou a melhor hora, né? Essa é a melhor hora. Eu vou provar aqui pra saber como é que ficou a nossa vaca atolada do nosso prato feito. Vamos lá. Vai lá, por favor. Eu tô curioso pra saber como é que tá com esse purê. Vê aqui. Deixa eu pegar um purê também. Tá uma delícia esse aí. Lógico. Confesso que eu achei que em um primeiro momento poderia ficar um pouco sem sal. Sem sal, né? Mas aquele detalhe de que coloca aos poucos, né? Vai dosando. Ficou muito interessante. Deixa eu pegar aqui. O caldo tá excelente. Eu já peguei um pouquinho da carne seca. Tá macia? Tá no ponto. Chefe André, muito obrigado por receber na sua casa. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado por nos deliciarmos com essa vaca atolada de uma maneira diferente. Saborosa. Uma releitura, né? Uma releitura. Essa releitura da vaca atolada. E muito saborosa. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Gostoso demais, né? Então, como eu falei, né? É um prato que surgiu lá na época dos escravos e também por tropeiros, né? O pessoal colocava normalmente a carne frita em latas e ao longo do caminho iam preparando a comida. E a cada estado tem uma diferença. Tem gente que faz o caldo, faz um pirão com farinha, com caldinho. Outros colocam mandioca em pedaço. O importante é que é muito gostoso e tem uma sustância daquela, né?